Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Do meu lado Dande-se Mesmo que fosse Você estaria Ao meu lado Fiquei calado Porque eu passei Não quero saber Na pessoa Na rotina sua Pensei É bem assim Não quero saber Prossiga sua rotina Não pense em voltar É bem assim Novas ideias Novas ideias Quero viver contente Contigo jamais Vai Dande-se Mesmo que fosse Eu estaria Do meu lado Do meu lado Fiquei calado Porque eu passei Não quero saber Fiquei calado 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 Fiquei calado